Estamos aqui em Maceióra, em Alagoas, na praia de Pajussara Não sei se é Pajussara, pra quem é aquela praia, não sei Olha aqui o estado que está o homem O Licurgo está numa tristeza Eu já te falei, Licurgo Ele levanta, mas já é pequeno Está de peixe ainda Empacou que nem uma mula Sabe por que a tristeza desse louco? Saudade desse treino Isso aqui, claro, na verdade Eu larguei, irmão, vamos lá Pajussara, na verdade